Como é bonito ver casal apaixonado, né? Eita, como é bonito, meu Deus do céu! Nossa, só esse sorrisinho, né? Olha aí, ó, que coisa mais linda! Que Deus abençoe vocês! Tem recadinho chegando, Janaína Dantas escreveu pra gente, disse assim, Dalsides, só um milagre poderia salvar a minha vida, a vida de Maria Cristina. Rezando junto com vocês todos os dias à novena, o milagre aconteceu e ela voltou pra casa. Janaína Dantas. Janaína, vamos rezar em ação de graças? Agradecendo mesmo? Maria Cristina voltou pra casa. Pensa os graças sendo derramadas. Amém! O milagre aconteceu. Luciana Marla. Dalsides, orações pela minha tia Beta, está internada com Covid. Peço também pra que eu consiga passar na entrevista de emprego que fiz, pela minha família, por todos que estão sofrendo com esse vírus terrível. É lá de Recife, a Luciana Marla. Luciana, vamos pedir pela tia Beta? Vamos pedir por você e pela sua família? Vamos pedir por essa entrevista de emprego? Pelo fim dessa pandemia? Vamos. A Andrea Márcia, Dalsides, eu gostaria muito que você cantasse a música Noites Traiçoeiras. Vou cantar já já pra você. Ela toca muito o meu coração. Tá bom? Vamos tocar. Tem um outro recadinho que acabou de chegar e a gente vai rezar mais uma dezena. Olha esse testemunho. É a Vaninha de Jundiaí. Sou deficiente auditiva e benfeitora do programa. Eu vim agradecer a graça que Deus concedeu ao meu pai, Antônio, que estava com câncer na cabeça, Pâncreas. O seu programa Juntos Pela Vida nos ajudou muito, deixando nossos corações serenos e tranquilos. Quando meu pai descobriu o câncer na cabeça do pâncreas, ficamos sem chão. Começamos a assistir o seu programa nas noites e clamar a Deus pela cura. Juntos rezamos todas as novenas, os terços. E isso tem confortado muito os nossos corações. Meu pai fez as quimioterapias e, graças a Deus, não teve efeitos colaterais. Fez a cirurgia dia 10 de 2 de 2021 e foi bem sucedida. Tirou todo o tumor e agora faz quimioterapia para prevenção. Só tenho a agradecer a Deus e a você, Dalsides, pelas orações e pelo programa maravilhoso que nos faz sentir muito bem. E agradecer a Rede Vida por ser um canal abençoado. Que lindo! É a família Mardioto. É para vocês também que eu quero cantar então essa canção. Deus está aqui nesse momento. E eu sei que tem tudo a ver com vocês. Deus seja louvado por essa família de fé. Deus seja louvado pelas graças que estão sendo derramadas em vocês. Por vocês. Porque o testemunho de vocês é um testemunho de fé, né? E nesse momento uma multidão reencontra forças a partir desse testemunho. Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue Sua vida e seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sentimento É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus que te quer Sorrindo Seja Seja Qual for o seu O seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar Você Após A dor Vem alegria Pois Deus é amor E não te deixará Sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará 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 contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Deus te quer Sorrindo Você sabe que Quando você se torna Bem feitor Você sabe que tem Uma missa Na sua intenção A cada dia Você sabe o que significa isso? Uma missa Para você A cada dia Uma missa Na sua intenção A cada dia Muito obrigado Bruno Ó Eu tenho aqui Os pedidos Que estão chegando Tem gente pedindo Saúde Tem gente pedindo Emprego Tem gente pedindo O fim dessa pandemia Da Alcides Estou precisando De restauração Do meu casamento Depressão Tem gente que está Vivendo um momento Tão difícil E até então Se sentia sozinho Ó Tem até aniversariante Luan Martins Deus parabéns E o Luan Que Deus te abençoe Filho Aniversariante A Maria Alice De Souza Flores Que Deus te abençoe Maria Alice Ó Daqui a pouquinho Vai passar Todos esses nomes Na tela Mas eu queria trazer aqui Pertinho dessa imagem De São José E dizer São José Ilumina Com a chama da fé Aqueles que estão Mais necessitados Vem em socorro Vem em socorro Daqueles que sem forças Clamam Pedem Imploram São José Abençoa esses nomes Que agora A gente A gente pede Que todo o Brasil Se una Em oração Nesse momento Clamando a São José Pelas nossas famílias São José Pelas nossas intenções Pelo nosso emprego São José Eu peço trabalho Para os que necessitam Saúde Para aqueles que estão doentes Aqueles que estão em depressão Aqueles que precisam Se libertar Das suas dívidas Eu peço libertação Para aqueles que precisam De libertação Bom relacionamento Para aqueles que precisam São José Eu venho colocar Os nossos aniversariantes Nas tuas mãos Como pai do menino Deus Aqui neste mundo Nesta terra Cuida Cuida daqueles que estão com covid Cuida Daqueles que mais necessitam São José Cuida com carinho Daqueles que agora Pegam o telefone E entram em contato conosco Na esperança Na esperança de um milagre São José Nesse ano Todo dedicado Ao teu coração de pai Cuida Dos filhos e filhas Dos pais e das mães Dos avós Cuida São José Cuida daqueles que agora Pegaram o telefone E ligaram pra nós 0 operadora 11 42 00 80 80 Eu sei que nós já passamos De 300 pessoas 324 pessoas Uma hora da manhã Muito obrigado a todos São José São José Cuida E nos deixamos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrar-nos do mal Amém Você sabe que a partir do momento Que você faz o cadastro Aqui na Rede Vida O seu nome fica Ao lado do altar Se você perceber As missas aqui Pela Rede Vida Sete horas da noite E também Nos finais de semana As missas que são Do Santuário da Vida Ao lado do altar Você sempre vai ver Alguns livros E também Algumas Folhas Intenções Pedidos Dê uma olhadinha Agora ali São aqueles Que estão participando Do projeto Juntos pela Vida Você tem uma missa Por dia Por isso que vai aparecer Agora um círculo vermelho Ali pra você entender Isso Ó Você tem uma missa Por dia Porque você se tornou Bem feitor Dessa obra Se você pegar o telefone Agora e ligar 0 operadora 11 4200 8080 Seu nome vai estar ali Naquela caixinha E nunca mais Você vai dormir um dia Sem ter tido uma missa Na sua intenção No seu nome No nome da sua família São José Rogai por nós Amém Pois sou o escravo De tua promessa Feito pra amar Até o fim Eu quero falar agora com a Justina Justina, seja muito bem-vinda Bom dia, Justina Bom dia, Justina Tá me ouvindo? Tá ouvindo Acho que tá um pouquinho longe Será? Se a ligação não tiver boa A gente vai refazer Mas eu vou falar agora com a Justina É de Butiá Rio Grande do Sul É isso? Justina, Gapeteciá Ó, vamos fazer o seguinte Vamos refazer essa ligação Daqui a pouquinho Eu vou falar com a Justina Tá bom? E eu quero Colocar o Brasil todo em oração Minha gente Nós estamos precisando mesmo Sabe? A gente tem enfrentado Grandes batalhas A gente tem enfrentado Grandes lutas Não tá fácil pra ninguém É pra ninguém mesmo Agora Eu tenho procurado também Ao longo do dia Trazer Gente que Sabe? Reza comigo E a gente tem procurado Ser o sustento mesmo Pra aqueles que estão mais precisando 24 horas Através da programação Da Rede Vida Se você ainda não conhece o meu programa Escolhas da Vida Vai ao ar De segunda a sexta Todos os dias 11 horas da manhã E 4 e 15 da tarde Se você Num desses dois momentos Pudesse participar Ou até nos dois Eu quero formar Sabe? Cada vez mais Um grande grupo de oração comigo Então esse grupo de oração Se reúne Às 11 horas da manhã E às 4 e 15 da tarde Quer conhecer um trechinho desse programa? Vai lá Eu quero dizer pra você Que é uma grande oportunidade Pra gente descobrir O que é realmente felicidade Eu acho que nas últimas décadas Se colocou muito a felicidade Em questões externas E como se fosse uma meta chegar Como se fosse um bem de consumo Embora já muitos estudos Já estavam mostrando Que não era isso Que não adianta você ter Várias coisas externas Porque se você não estiver Com serenidade Se você não estiver Com tranquilidade Você não vai estar feliz Então, Dalsides Eu acho que é importante Revisitar a felicidade Porque ela é um estado de ser É uma forma como a gente Caminha no dia a dia E que envolve serenidade Que envolve compaixão Solidariedade Eu até arriscaria dizer pra você Algumas pesquisas, por exemplo Mostram que Pessoas que são altruístas São mais felizes O que é altruísta, doutora? Altruísta Pessoa que Ah, sim É uma pessoa que é mais solidária Que é empática Ela olha e vê o sofrimento do outro Ela tem compaixão Ela quer ajudar Ela ajuda Com gratuidade Com alegria Ela faz oração Pra essa pessoa Ou pra esse grupo de pessoas Então, ela se doa E naturalmente A felicidade vem A felicidade é esse estado de ser Eu costumo dizer que a gente tem Três tipos de felicidade Essa felicidade ilusória Que é em função daquilo que vem de fora Uma felicidade transcendente Essa é muito conhecida Grandes místicos Santos Eles tinham essa unidade com Deus Com as forças da natureza E uma profunda alegria Uma profunda felicidade genuína Isso a gente chama de felicidade transcendente Ela pode também acontecer Não só com grandes místicos Eu até acho Por exemplo Da Alcides Que esses inúmeros grupos de orações Que tem se formado De pedidos E de emanação de boas energias Pro Brasil Pra pacientes da Covid Isso é uma forma de felicidade transcendente A pessoa dá o tempo dela Vibra Faz oração Porque ela quer ver um bem maior Perfeito E a outra É uma felicidade real Autêntica Que é como Nós poderíamos dizer É como se fossem sementes Que nós vamos lançando No solo fértil da vida Então a gente vai lançando Boas sementes Sei lá Uma laranjeira Por exemplo E eu vejo aquilo germinar Crescer E eu vejo aquilo florescer Cada momento eu estou feliz Porque eu plantei Porque eu reguei Porque eu vi as flores acontecerem Porque eu colhi frutos Eu distribuí os frutos E em cada etapa Nós estamos felizes Então eu penso que É claro É verdade Há muita divulgação De notícias dramáticas Trágicas Mas não se iludam Você se entristecer Você ficar infeliz Você não vai ajudar Não É o momento de A capacidade de ter resiliência Para esse momento É um critério de felicidade E agora eu vou falar Com a Justina Que é de Butiar Rio Grande do Sul Justina Seja muito bem-vinda Bom dia Bom dia Ó Sinta meu carinho Meu abraço E o abraço De todos nós aqui Da Rede Vida A gente está Em sintonia de oração Com o Wagner Wagner é seu filho Não é isso? Sim Wagner Ele está no hospital Ou está em casa? É Ele está em casa Está na casa dele Tá Então nesse momento A gente vai se colocar Em oração Com o quarto mistério Do terço de Jericó E a gente vai pedir Que essa doença Caia por terra Que ele recupere A saúde Que ele se sinta Mais fortalecido E eu vou pedir Bençãos e graças Por você Pela sua família Diga comigo assim Pelo poder da oração Pelo poder da oração As muralhas cairão As muralhas cairão E como eu creio Eu quero que você reze Comigo agora sim Eu vou falar a frase Em nome de Jesus Em nome de Jesus E você vai responder As muralhas vão cair As muralhas vão cair Vão cair Exatamente isso E nós vamos fazer Sete vezes E o Brasil inteiro Rezando agora Que essa doença Caia por terra Ela não terá poder Sobre você Ela não terá poder Sobre o Wagner Essa doença Caia por terra Agora Que o Brasil Todo Se coloca em oração E nós cremos O poder de Deus As maravilhas de Deus Eu sei que Deus É poderoso Você também sabe Por isso que eu digo No nome de Jesus Esse nome tem poder O nome de Jesus Tem poder O nome de Jesus Tem poder Por isso que eu digo Em nome de Jesus As muralhas vão cair 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 Em nome de Jesus Eu tenho certeza Que o Senhor Nesse momento Está fazendo a sua obra acontecer Recuperando a saúde do Wagner Te dando a paz Que o seu coração necessita E nesse momento Bênçãos e graças Estão sendo derramadas Sobre a sua família Pela força da oração O impossível Está acontecendo Agora Diga comigo Eu creio Senhor Eu creio Senhor Eu acolho essa bênção Eu acolho essa bênção Eu tomo posse dessa bênção Eu tomo posse dessa bênção Assim seja Amém Sim o impossível O impossível Para nós Ele pode realizar Jesus 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 Quando vocês levantarem O filho do homem Saberão que eu sou quem sou E saberão também Que não faço nada Por minha conta Mas falo somente O que o meu pai Me ensinou O Evangelho de João Capítulo 8 Versículo 28 Gente Quando a gente olha Para a cruz de Cristo Uma das coisas assim Que me chama a atenção É que Cruz Era sinal Era lugar Onde Aquelas pessoas Que haviam cometido Um grande crime Estavam pagando Pelos seus crimes Pelos seus pecados Pelas suas culpas Acontece que No meio Daquela gente toda Tinha um Que não tinha cometido Crime nenhum Pelo contrário Lá estava ele A vítima imolada O Senhor De braços abertos Acolhendo Toda a humanidade Salvando toda a humanidade Ah minha gente Quando eu entendi isso Eu pude compreender também Que o amor de Deus É tão grande Que não tem limites Vai além Do que a mente humana Consegue compreender O amor de Deus É total É entrega total Numa cruz De braços abertos E lá está ele Senhor Das nossas vidas Dizendo pra mim Pra você Eu dei a vida Por você Por isso que existe Uma oração Que eu quero fazer Com você agora E eu queria muito Que essa oração Você fizesse Com tanta Alma Com tanta fé Com tanta certeza Em interior Alma de Cristo Salvai-me Corpo de Cristo Salvai-me Sangue de Cristo Inebriai-me Água do lado de Cristo Lavai-me Paixão de Cristo Confortai-me Ó bom Jesus Ouvi-me Dentro das vossas chagas Escondei-me Não permitais Que eu me separe De vós Que eu me separe Do inimigo maligno Isso sim Do inimigo maligno Defendei-me Na hora da minha morte Chamai-me Mandai-me Ir para vós Para que vos louve Com todos os vossos santos Pelos séculos dos séculos Povo meu Que te fizeu Dizem que te Contristei Porque a morte Me entregaste Em que foi Que te Faltei Eu te fiz Sair do Egito Com maná Te alimentei Preparei-te Pela terra Tua cruz Tua cruz Para o teu rei Deus santo Deus forte Imortal Imortal Tem de piedade Tem de piedade De nós Bela vim Bela vim Eu te plantara Tu plantaste A lança Em mim É Já penso nisso Águas doces Águas doces Eu te dava Foste amargo Até O fim Flagelei por ti o Egito Primogênitos Matei Tu porém Me flagelaste Entregaste O próprio rei Deus santo Deus forte Deus forte Deus Imortal Tem piedade Tem piedade De nós Eu te abri o mar vermelho Tu me abriste o coração A Pilatos me levaste Eu te levei Pela mão Só na cruz Tu me exaltaste Quando em tudo Eu te exaltei Que mais Podia eu ter feito Em que foi Que eu te faltei Nessa sexta-feira gente Lembrando Lembrando A cruz de Cristo As dores de Cristo Quase chegando A paixão de Cristo Uma semana A paixão de Cristo Deus santo Deus forte Deus forte Deus imortal Tem piedade Tem piedade De nós Pelo poder da oração As muralhas As muralhas cairão Em nome de Jesus As muralhas vão cair Essa pandemia Essa pandemia vai cair por terra minha gente Reza comigo Em nome de Jesus As muralhas vão cair Em nome de Jesus As muralhas vão cair Em nome de Jesus Em nome de Jesus As muralhas vão cair Pelo fim dessa pandemia Reza comigo Clama Pede Em nome de Jesus As muralhas vão cair Eu creio Em nome de Jesus As muralhas vão cair Em nome de Jesus As muralhas vão cair Deus santo Deus forte Deus forte Deus imortal Deus imortal Tem de piedade De nós De nós De nós De nós Pai Cadê você? Pai! いう Is A CIDADE NOVA Cara, por mais que eu queira, eu não vou entender o que você tá passando. E não tem nada que as pessoas falem que diminua a dor de ver quem a gente ama partir. Só quem já passou na pele por isso pode ajudar. Mano, conversa com Jesus. Ele venceu a morte e entende a sua dor. Desabava, chora ou sei lá, não fala nada. Lembra que você não precisa ficar sozinho. Tô aqui. A importância dos amigos, né? Na hora que bate a angústia, bate a solidão, e a gente não sabe bem ao certo onde recorrer, aí você fala, nossa, tem o fulano de tal. Pega esse telefone, liga pra esse fulano. Manda uma mensagem. Ah, é a madrugada. Manda uma mensagem pra ele. Reza comigo assim. Cuida, Senhor, daqueles que nesta madrugada choram. Entrega aos anjos e santos a carga que carregam aqueles que agora dormem. Ó Senhor Jesus, cuida de teus enfermos. Dá e descanso aos cansados. Abençoai a todos. Acalmai os que sofrem. Tende piedade dos aflitos. Você tá rezando nessa madrugada e me vem muito aquele clipe que a gente começou o programa. Vem muito à mente agora o coração. É uma verdadeira oração esse clipe. Onde a gente diz, Senhor, cuida de mim. Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. Protege-me, Senhor. Protege também aqueles que cuidam de mim. Que de alguma forma rezam comigo. Senhor, vem meu socorro. Amém. Se você sente que deve, levanta seus braços agora, nessa madrugada. E de braços erguidos, vai dizendo, Senhor, toma conta de mim. Toma conta da minha vida, Senhor. Toma conta de todo o meu ser. Me alegrei só de saber Que em meio a tanto sono você Escolheu a mim Achei tão engraçado quando você Bocejou sem querer E me pediu desculpa, Pai É que o dia foi difícil E eu tô cansado demais Achei tão lindo Eu queria que você soubesse Que mesmo quando não consegue Expressar em palavras O que sente Que é o som dos teus pensamentos Sei tudo o que se passa aí dentro Do seu coração Cada intenção Já decifrei Só de ver você de joelhos Eu já paro tudo Aqui no céu Só de saber que vai falar comigo Inclino os meus ouvidos Te dou atenção Mas quando vejo você quebrantado O seu rosto molhado Eu não resisto, não Porque o choro de filho Na madrugada Acerta em cheio O meu coração Eu vou honrar Cada madrugada Que você orou Cada vez que você se ajoelhou Ao lado da cama Pra falar comigo Vou recompensar Cada lágrima Cada lágrima que derramou Cada vez que o cansaço Você suportou Só pra falar comigo A cidade inteira Dormindo E eu te ouvindo Porque eu amo quem de madrugada Ama estar comigo Só de ver você de joelhos Eu já paro tudo Aqui no céu Só de saber que vai falar comigo Inclino os meus ouvidos Te dou atenção Mas quando vejo você quebrantado E o seu rosto molhado Eu não resisto, não Porque o choro de filho Na madrugada Acerta em cheio O meu coração Eu vou honrar Cada madrugada Cada madrugada Que você orou Cada vez que você se ajoelhou Ao lado da cama Pra falar comigo Vou recompensar Cada lágrima que derramou Cada vez que o cansaço Você suportou Só pra falar comigo A cidade inteira Dormindo E eu te ouvindo Porque eu amo quem de madrugada Ama estar comigo Eu amo Só você e eu E a cidade dormindo Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Vinde Espírito Santo Vinde Eu quero nesse momento Trazer as intenções Os pedidos Daqueles que estão clamando E eu quero também trazer Uma palavra de conforto Pra alguém que Tá precisando A palavra de Deus Tá dizendo assim Santo é o Senhor nosso Deus Exaltai o Senhor nosso Deus Prostrai-vos Perante os seus pés Pois é santo o Senhor Eis Moisés E Arão Entre os seus sacerdotes E também Samuel Invocava o seu nome E ele mesmo O Senhor Os ouvia Da coluna Da coluna de nuvens Falava com eles E guardavam a lei E os preceitos divinos Que o Senhor nosso Deus Tinha dado Respondieis a eles Senhor nosso Deus Porque eres um Deus Paciente com eles Mas sabieis Punir seu pecado Exaltai o Senhor nosso Deus Prostrai-vos Perante o seu monte Pois é santo O Senhor nosso Deus É o Salmo 98 E com esse Salmo Eu quero rezar um pouquinho Com você Veja que a palavra de Deus Tá dizendo que O Senhor nosso Deus Merece Todo louvor Toda glória O Senhor O Senhor nosso Deus É o Todo-Poderoso Aquele que tudo pode Tudo faz E diz assim Moisés Arão Samuel Invocavam o nome Do Senhor E o Senhor Os ouvia Eu posso agora aqui trazer Outros nomes Eu posso dizer de você Luiz Carlos Angélica Thaís Pereira Maria Ângela Ricardo Sônia Beatriz Luciana Luciana Cândido Janaína Dantas Tatiana Furtado Maria José Rocha Denis 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 Araújo Eu tô falando Com você Que tá me acompanhando Agora nessa madrugada Raiane Eu tô falando com você A Vivian Lá de Montes Claros Você acha que Deus Não tá ouvindo O que você tá pedindo Pelo seu filho Ravi Deus ouve você Filha Deus sabe Das suas necessidades Bárbara Você tem dificuldade Pra dormir Você acha que Deus Não sabe E Deus Tudo pode O Jackson Por exemplo Preocupado com a mãezinha dele A dona Marinette Dias Deus tá ouvindo você A uma hora e trinta e três minutos Eu tô querendo dizer Pra você que tá em casa Deus sabe o seu nome Deus sabe o seu sobrenome Se até eu sei Alguns desses nomes e sobrenomes Imagina Deus que tudo pode E tudo sabe Se você faz saber O Brasil todo Qual é a sua necessidade Imagina Deus que tudo pode E tudo sabe A palavra de Deus Nesse Salmo 98 Tá dizendo que Eles invocavam o nome do Senhor E o Senhor os ouvia O Deus Paciente com eles O Deus Amoroso com eles Mas o Deus também Que chamava a atenção deles O Senhor sabe das coisas Que você tá vivendo E o Senhor sabe Que esta madrugada É uma madrugada especial De bênçãos e de graças Porque Ele tá com O coração aberto Querendo derramar Despejar Trazer Esses presentes todos Ao seu coração Coloca a mão no coração Agora e diz comigo Eu dou graça Senhor Pela tua bondade Pela tua misericórdia Pelo teu amor Eu dou graça Senhor Realiza o teu projeto O teu plano Em mim Vem com teu poder Realiza a tua obra Senhor Senhor Assim como no passado Invocavam o teu nome E o Senhor os ouvia Que nesse momento O teu nome seja invocado Senhor Invocado Assim seja Amém Sabe o que eu queria agora Meu bem Saí chegar lá fora E encontrar alguém Que não me dissesse nada Não me perguntasse nada também Que me oferecesse o colo O ombro Onde eu desaguasse todo dia Eu precisava ouvir alguma palavra Aí eu assistia Eu colocava na rede vida Parece que naquele dia Ele falava comigo E a partir daquele dia Eu não consegui nunca mais Me desligar Da programação Nos traz paz Nos traz alegria Nos traz conforto Sabe? Nos acalenta A gente pode contar com ele Conte comigo Não consigo mais dormir Sem assistir o programa dele É como se fosse realmente Uma renovação da minha fé Hoje eu estou aqui Para dar esse testemunho E dizer o quanto eu estou agradecida O quanto eu estou feliz mesmo Em ter encontrado a rede vida Da minha vida Rede vida e você Juntos pela vida Que lindo, né? O Brasil atinge 300 mil mortes Por Covid-19 Um dia após recorde De mais de 3 mil vidas perdidas em 24 horas Gente É É muito triste Chegar ao ponto Que nós chegamos Aqui no Brasil Nessa pandemia Aquilo que a gente está vivendo Mas Nós aqui do Projeto Juntos pela Vida A gente A gente quer ser uma mão estendida Sabe? Para que Essa gente Que está sofrendo Como nós todos estamos sofrendo Mas que aquele coraçãozinho Que acha assim Eu estou sozinho nessa Nessa perda Nessa dor Você não está sozinho, filho Não está Nós estamos aqui Como rede vida Trazendo Uma palavra de conforto Para você Momentos especiais De oração A sua igreja está fechada Mas nós estamos fazendo Aqui a nossa parte Nós estamos trazendo A celebração eucarística Para você Só para você ter uma ideia Nesse período de pandemia A gente atendeu Mais de 16 mil pedidos De missa de sétimo dia O nosso povo Está sofrendo Nós estamos sofridos Mas aqui na rede vida Você tem encontrado Aqueles serviços essenciais Para fortalecer a sua fé Não é à toa Que aqui A gente pega o terço em mãos E diz Vamos rezar agora Vamos rezar de novo E aqui a gente transmite As palavras do Papa Francisco Não é à toa Que a gente faz isso E eu quero dizer Obrigado a você Que estendeu as mãos Obrigado a você Que tem nos ajudado A levar adiante Essa missão Obrigado a você Que está chegando Como padrinho Madrinha Muito obrigado Obrigado a você Que está pegando agora O telefone E está dizendo assim Olha nessa pandemia A rede vida A gente ainda fez um bem tão grande Eu quero fazer um bem também Para essa obra de evangelização Eu quero me tornar um bem feitor Eu quero fazer o bem Aqui estão alguns nomes Que Deus abençoe vocês Obrigado Aqueles que agora pegam o telefone Estão dizendo Olha eu estou precisando de oração Pega esse telefone Liga para nós 0 operadora 11 42 00 80 80 Se você está precisando De uma palavra de conforto Uma palavra de carinho Uma palavra de esperança Liga para nós Você não está sozinho Nós temos agora Três velas acesas Todos com o símbolo de São José A imagem de São José E a São José Que eu peço bênçãos Para os 417 Que entraram em contato conosco Da meia noite até agora Uma hora e 40 minutos Muito obrigado a todos vocês Muito obrigado a todos vocês Salve Guardião do Redentor Reza comigo a oração a São José Salve Guardião do Redentor Esposo da Virgem Maria A vós Deus confiou o seu filho Em vós Maria depositou A confiança Convosco Cristo Tornou-se homem São José Mostrai-vos Pai Também para nós Essa canção Pode contar comigo Ela é muito forte Eu sei Mas eu quero nesse momento Que você cante comigo Essa canção Porque através de São José Nós pedimos bênçãos Graças nesse momento Diga São José Mostrai-vos Mostrai-vos Pai Também para nós Guiai-nos no caminho Da vida Alcançai-nos Graça Misericórdia Coragem Eu sei Eu sei das suas lutas Você que está agora Rezando comigo Mas eu creio São José Defende-nos Amparai-nos Vem São José Vem socorro São José É uma madrugada especial Consagrado estão todos aqueles que ligaram Todos aqueles que estão de alguma forma tentando nos ajudar a manter esse programa no ar 0 operadora 11 4200 8080 Assim seja Amém Vem São José Quero seguir os teus exemplos Nas minhas orações Vem São José Ó glorioso São José Glorioso São José Cuida da minha família Como cuidou de Jesus e Maria Valei-me São José Ó glorioso São José Glorioso São José És meu santo protetor Meu poderoso intercessor Valei-me São José Valei-me São José Nas minhas dúvidas e medos Valei-me São José Quando me bate o desespero Valei-me São José Valei-me São José Quero seguir os teus exemplos Nas minhas orações Valei-me São José E é bonito a gente ver que a cada madrugada a nossa fé vai sendo fortalecida Pela imagem de São José Pela imagem de São José Pela presença de São José E agora São José Que se une com a nossa senhora E nós vamos pedir a Maria Toma conta Assim como a senhora conduziu a família de Nazaré Conduza as nossas famílias Maria passa a frente Com o poder do teu filho Jesus E me ajude a resolver as coisas difíceis As coisas que aos olhos humanos parecem impossíveis Maria passa a frente Vem em socorro daquele coração triste Que já não tem forças Maria passa a frente Vem em socorro daqueles que estão Nos leitos dos hospitais Vítimas de Covid Aqueles que estão doentes com outras doenças Maria passa a frente Maria passa a frente Que toda mágoa seja perdoada Que as dificuldades enfrentadas sejam perdoadas Que toda tristeza seja transformada em alegria e paz Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eu vou falar com a Magda Que também é do Rio Grande do Sul Hoje falamos com duas pessoas do Rio Grande do Sul Magda, seja muito bem-vinda Muito bom dia Bom dia Eu queria rezar com você Queria rezar por você Eu sei que você é de Porto Alegre Mas eu queria saber O que é que você está mais precisando Magda Olha, é de saúde Eu fiz um procedimento na coluna agora Tá Tomei a camada Tá E você Mas você está caminhando Sim, sim Então nós vamos pedir por você Pela sua saúde Você tem filhos? Eu tenho uma filha Eu pedi uma filha sete meses Sete meses Então nós vamos nos colocar em oração por você Pela sua família Pedindo pela alma da sua filha Como era o nome dela? Márcia 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 Então nós vamos pedir pela alma da Márcia Ela que agora está juntinho lá Do coração de Deus Que ela também interceda por nós Pelo nosso Brasil Que ela peça Pela nossa gente Pelo fim dessa pandemia E você vai rezar comigo Dizendo assim Eu ofereço Eu ofereço Ao coração de Nossa Senhora Ao coração de Nossa Senhora Os meus filhos Os meus filhos A alma da minha filha Márcia A alma da minha filha Márcia Ofereço a Nossa Senhora Ofereço a Nossa Senhora As minhas preocupações As minhas preocupações Ofereço a Nossa Senhora Ofereço a Nossa Senhora A minha saúde A minha saúde A minha casa A minha casa Os meus trabalhos Os meus trabalhos A minha vida financeira A minha vida financeira Eu ofereço a Nossa Senhora Eu ofereço a Nossa Senhora tudo aquilo que tenho, tudo aquilo que sou, Nossa Senhora Mãe de todas as graças, vem cuidar de mim, vem cuidar de mim, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Nesse momento o Brasil todo rezou por você, mas eu queria que agora você me ajudasse a rezar por esse Brasil que está precisando tanto, nesse momento mais difícil que a gente está vivendo, eu queria trazer as intenções, os pedidos, todos que estão chegando, a Josiane, por exemplo, Fonseca, ela está com o cunhado internado e está com Covid, o nome dele é Reginaldo, a Janaína Dantas, que está pedindo pela mãe Luzia e também pela saúde dela, né? A Ana Lúcia Pinheiro, que está pedindo pelo filho Daniel e para o Vinícius, a Sônia Beatriz, está pedindo pelos pais Moacir e por Abis Silva, a Maria Ângela, ela é de São José dos Campos e ela está com Covid, ela e o marido, mas ela quer principalmente pedir pelo vício do cigarro, ela quer alagar isso e eu vou pedir que a Magda então interceda pelas intenções, todos, todas que estão chegando nesse momento. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. E nessa terceira Ave Maria, eu quero pedir por todos aqueles que estão nas UTIs, todos aqueles que estão sofrendo, todos aqueles que estão com dores, todos aqueles que estão com medo de perder a própria vida, pensando nos seus filhos, pensando nas suas casas, suas esposas, seus maridos, pensando no cuidado que deveriam ter com seus pais, estão sofrendo, mesmo no leito de UTI, conscientes alguns deles e nesse momento sofrendo por eles, pelo consolo, conforto, da alma, do coração, dos pensamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, que adorem na hora de nossa morte, amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. E agora, Magda, nós vamos traçar o sinal da cruz, pedindo a proteção da Mãe. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, vem em nosso socorro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Fique em paz, Magda, e você vai sentir essa paz no coração. Muito obrigado por ter rezado conosco e por ter rezado por esse Brasil todo. Deus te abençoe, Magda. Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, Mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição, falar tão mais alto que meu coração, se minha riqueza, Mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, Mãe, mulher que adoro, Mãe, se existo devo a ti e meu respirar. Mãe, tão puro amor de Mãe, cuja proteção é tão grande, tão forte e tão imediata diante do trono de Deus. A vós confio todas as minhas intenções e desejos. Ajudai-me, São José, com a vossa poderosa intercessão, a obter todas as bênçãos espirituais por intercessão do vosso Filho adotivo, Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que ao confiar-me aqui na terra ao vosso poder celestial, vos tribute o meu agradecimento e homenagem. Ó São José, eu nunca me canso de contemplar-vos com Jesus adormecido nos vossos braços. Não ouso aproximar-me enquanto ele repousa junto do vosso coração. Abraçai-o, São José, em meu nome. Beijai por mim o seu delicado rosto e pedi-lhe que me devolva esse beijo quando eu exalar o meu último suspiro. São José, padroeiro das almas que partem, rogai por mim. Amém. Mãe, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo e o nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo em paz, conforme prometesses, ó Senhor. Meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Visitai, Senhor, a nossa casa e afastai as ciladas do inimigo. Nesta casa habitem vossos santos anjos para nos guardar na paz. E a vossa bênção fique sempre conosco. Amém. Eu vou pedir que agora você reze comigo a nossa última dezena do Terço de Jericó. Pelo poder da oração, as muralhas cairão. Em nome de Jesus, as muralhas vão cair. Em nome de Jesus, as muralhas vão cair. Em nome de Jesus, as muralhas vão cair. Falta ainda a sétima, o sétimo mistério. E você vai rezar mais uma vez Eu vou terminando o programa E você aí no silêncio do seu coração vai dizer Pelo poder da oração As muralhas cairão Em nome de Jesus As muralhas vão cair Continua rezando isso Deus abençoe a todos Tchau Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Se você é a habitação dele Declare isso Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus 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 Obrigado.